Olá, queridos amigos, vamos para o último capítulo do nosso estudo de Daniel. O livro de Daniel termina com uma mensagem de esperança, tanto para o profeta quanto para todo o povo de Deus. O livro que começa com o povo sendo levado cativo e segue contando sobre a presença de Cristo com eles, mesmo no cativeiro, termina com a garantia de libertação. Então, o último capítulo apresenta o clímax do grande conflito, prevê o momento em que a parte da profecia não compreendida por Daniel seria entendida no tempo do fim e pronuncia uma bênção tanto sobre o profeta que descansaria de suas lutas quanto sobre os que estariam vivos para ver o cumprimento das promessas proféticas de Deus. Depois de descrever em detalhes uma série de acontecimentos desde os dias de Daniel até o fim do mundo, o anjo que lhe dá a visão iniciada no capítulo 10 começa a encerrar seu discurso dizendo Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia, como nunca houve como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo o teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro, versos 1 e 2. O anjo confirmou novamente que o povo fiel seria perseguido mas foi enfático a dizer que o mal não será tolerado para sempre pois se levantará Miguel No clímax do grande conflito o ponto alto do duelo entre o bem e o mal o próprio filho de Deus colocará um ponto final na história de sofrimento do seu povo Ele salvará os que tiverem seus nomes escritos no livro da vida libertando-os até mesmo da morte O clímax do grande conflito também é o tempo em que os que forem sábios pois resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que há muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente, verso 3 O brilho dos que são sábios para compreender e pregar a mensagem profética de Deus nunca se apagará pois o próprio Jesus, descrito no capítulo 10 como um ser glorioso estará com eles Depois de ouvir as últimas palavras do anjo Daniel viu dois outros seres celestiais em margens opostas do rio Um deles perguntou ao homem vestido de linho que é o mesmo Jesus Miguel e filho do homem Quando se cumprirão estas maravilhas? Verso 6 Em resposta Cristo jurou em nome de Deus que isso tudo aconteceria quando acabasse a destruição do poder do povo santo Depois de um tempo Dois tempos E metade de um tempo Verso 7 Esse é o mesmo período profético mencionado em Daniel 7, 25 E se refere aos 1260 anos em que o povo de Deus foi perseguido por guardar a lei e ser fiel a sua palavra Em lugar de honrar o poder usurpador Chamado anteriormente de outro chifre Ou chifre pequeno O próprio Jesus prometeu que cumprido o tempo O conhecimento a respeito das profecias desse livro Com especial ênfase na obra de purificação do santuário Se multiplicaria Sendo tais verdades compreendidas E também proclamadas Havendo a preparação de um povo Para se encontrar com o Senhor No livro do Apocalipse, no capítulo 10 João registra uma visão semelhante que teve de Cristo Na qual lhe foi confirmado que o tempo predito Se cumpriria E o selo de parte da mensagem de Daniel Seria tirado Possibilitando a compreensão da obra de juízo investigativo Pré-advento de Cristo No tempo do fim Numa última tentativa de entender o que não havia compreendido Da mensagem que recebera O profeta Daniel perguntou Meu Senhor Qual será o fim destas coisas? Verso 8 Em resposta Miguel disse que as palavras entregues ao profeta Estavam encerradas E seladas até o tempo do fim Ou seja Seu servo fiel não compreenderia a parte do que lhe fora revelado Seu papel era deixar registrado Pois o que estava selado Só seria desvendado aos que viveriam no tempo do fim Depois do tempo de perseguição Que terminaria em 1798 Foi predito que muitos serão purificados Embranquecidos e provados Mas os perversos procederão perversamente E nenhum deles entenderá Mas os sábios entenderão Versículo 10 Em clara expressão da justiça divina O anjo pronuncia duas bênçãos A primeira para os fiéis do futuro Retomando o que já havia sido explicado O anjo menciona que transcorreriam 1290 anos Depois que as forças do mal Conseguissem estabelecer A abominação isoladora No versículo 11 Para perseguir os fiéis Ou seja A partir de 508 Depois de Cristo As forças do mal Se alinhariam contra o povo de Deus Mas mesmo diante De tamanho tempo de prova É prometido que seriam bem-aventurados Os que chegassem Até os 1335 dias anos O que nos leva ao ano de 1843-44 Quando a mensagem do juízo de Deus E o breve retorno de Cristo Passa a ser pregada em todo o mundo E a mensagem profética de Daniel Finalmente foi aberta A todos os que desejarem compreender Qual o último apelo de Deus Feito à humanidade Mas o livro termina com outra benção Desta vez para o próprio Daniel O servo fiel daquele tempo A quem foi garantida a herança celestial futura Jesus diz que Daniel descansaria Mas ao fim se levantaria Para receber uma herança Verso 12 Ele não viveria para ver a purificação do santuário Mas descansaria na certeza De sua realização No tempo determinado O último capítulo de Daniel Nos deixa três lições preciosas Primeira Deus tem garantia Deus tem garantida a herança de seus servos E ela será dada no dia em que Miguel se levantar Salvar os que tiverem seus nomes no livro da vida E deram fim ao pecado Segunda lição Deus também tem uma missão designada para os herdeiros Pois o que ficou selado no tempo de Daniel Está agora aberto Para compreensão e proclamação Neste tempo do fim O juízo investigativo pré-advento E as três mensagens angélicas Que são a última proclamação Precisam ser apresentadas ao mundo A fim de preparar um povo Para a breve volta do Senhor Terceira lição Deus tem uma recompensa Para aqueles que se tornam testemunhos vivos De suas verdades Para o tempo em que vivem Neste grande drama cósmico Em que a verdade sobre Deus Deve ser a pauta principal Em cada coração Em cada mente De que lado você está? O que você pessoalmente tem feito Para testemunhar a verdade? Ainda dá tempo de estar entre os sábios Desta profecia Que Deus renove você No desejo De querer compreender e viver As verdades proféticas Muito obrigado por me acompanhar Mais uma vez Neste precioso livro Livro de Daniel Que Deus abençoe você Jovem Irmão, adulto Adolescente Que todos nós sejamos fiéis E leais a ele E que em nossa vida Carreguemos identidade profética Da palavra de Deus Amém Amém